Música A UNAM abre as suas portas para que as escolas privadas e particulares daqui da cidade de Belém possam conhecer as suas áreas. E sem sombra de dúvida, esse é um papel que a universidade tem que fazer e desempenhar na sociedade. A gente pode mostrar para os alunos do ensino médio o que a gente trabalha na universidade de fato, mostrar todos os projetos que estão sendo desenvolvidos, os já concluídos. Quando eles conhecem a universidade, eles brilham os olhos porque eles adoram. Então muda o conceito, eles saem daqui maravilhados. É mostrar todas as potencialidades que a universidade pode oferecer para o futuro aluno no ensino, na pesquisa e na extensão. E mostrar também as atividades de extensão, o funcionamento da estrutura da universidade, também as diferentes oportunidades que você tem na graduação e posteriormente na pós-graduação. A gente pode abranger os nossos conhecimentos. Querendo ou não, a gente vindo aqui, a gente pode ver esse curso, se a gente se identifica melhor nesse ou naquele. E é até melhor porque a gente conhece outros cursos que podem ser fundamentais para a nossa vida, para a nossa carreira profissional. A estrutura é maravilhosa. Os professores se preocupam com os alunos. Como a gente está tendo muita pressão, então a gente está tendo uma atenção maior. Então a gente está conhecendo muito mais, porque antes a gente tinha um certo limite entre os cursos. Agora a gente está conhecendo muito mais e isso é muito bom. Eu gostei do curso de Direito, achei bem completo. Que é o que me interessa sempre, desde pequena.